Olá, tudo bem? Eu sou o professor Salomão Uvner, ministro das matérias de desenho de observação e cor e composição aqui na Casa dos Quadrinhos. Falar um pouco da minha história na Casa dos Quadrinhos é um pouco realmente também da minha história de vida, porque se você for pensar, eu fui aluno aqui, um dos primeiros alunos, que realmente me ajudou bastante a passar na prova de vestibular, até mesmo lá dentro da faculdade, contribuiu bastante no meu aprendizado, facilitou como aprender as matérias, teve uma base muito boa na Casa dos Quadrinhos, a minha formação acadêmica. Quando eu estava na faculdade, eu precisava fazer um estágio, e esse estágio, como minha formação é licenciatura, eu precisava dar aula de alguma forma, ou acompanhando o professor, enfim. E aí na Casa dos Quadrinhos eu tive a oportunidade de ter uma monitoria. Acho que foi a primeira monitoria que teve nesse sentido, que eu ficava à disposição numa sexta-feira aqui para tirar a dúvida dos alunos. E aí essa oportunidade de estágio, eu achei interessante que ela foi crescendo. Eu tinha um aluno que vinha tirar a dúvida, outro, e por fim começou a ter uma sala cheia. Então essa monitoria se tornou, na verdade, depois um ateliê, por um momento. Terminou esse período de estágio, e eu comecei a dar aula no preparatório para vestibular, para o UFMG e para o UENG. Em seguida, comecei a dar aula de desenho de observação, cor e composição, dei aula de história da arte também para o técnico, e aí foram surgindo as oportunidades. Chegou um ponto que me convidaram para ser coordenador da Casa dos Quadrinhos, que durou cinco anos de coordenação. Fiz várias coisas aqui na Casa dos Quadrinhos, que eu achei extremamente prazeroso. Retomei o curso Arte para Criança, também dei, lembrando, o curso Arte para Criança, junto com a professora Alexandre, que não está mais na casa, mas a gente voltou com o curso, e ficamos um tempo. Depois, junto com os professores, com o Cotrim, a gente teve a ideia de criar o curso Melhor Idade, que eu achei sensacional. Então a gente conseguiu trabalhar desde os meninos pequenininhos, adolescentes, adultos, e até o que a gente chama de melhor idade. Fiz vários eventos pela casa, exposições que eu montei aqui, fora ajudar os professores, e eles também me ajudar, que eu acho que isso foi o mais importante, que foi um aprendizado à coordenação, de aprender com os professores. A todo momento a gente tinha situações, questões para discutir, debater, e tentar chegar na melhor solução. Na verdade, como coordenador, eu aprendi o seguinte, tem que ter a melhor solução. A gente não vai nunca encontrar a perfeita, mas a melhor naquele caso. Então, aprendi muito mesmo com os professores, tanto como coordenador, como professor, e como artista. Porque sempre a gente tinha trocas de informação. Parava aí, eles conversavam no corredor, perguntavam, como é que faz isso? Como é que você está fazendo? Porque o fato de ser coordenador, eu tinha que conhecer como ele dava aula. E como ele dá aula, eu tinha que entender como ele pensava. Como ele pensava, eu tinha que ver como ele executava o trabalho. E aí, entendi como ele trabalhava em relação ao artista. Era uma cascatinha. Mas não foi de uma noite para o dia, não. Foram cinco anos conversando com 14 professores. 14 e 16 professores. Desenho de observação e cor e composição atualmente. Esses dois cursos que eu ministro, eu tento fazer uma ponte. O que eu trabalho em desenho de observação, o menino, ele vai utilizar, o aluno, ele vai utilizar em cor e composição. Desenho de observação realmente é o quê? Ele olhar um objeto, uma foto, e conseguir reproduzir. Mas isso aí eu ensino o quê? Ele pensar como desenhista. Olhar o desenho, o objeto, quer dizer, e desenhar o que está vendo. Não o que está imaginando. Porque um dos grandes erros do desenho de observação é desenhar o que você está imaginando, não o que você está vendo. Então, dentro disso, eu ensino técnicas de luz e sombra, medição e construção, a utilização de alguns materiais, como lápis sanguíneo, lápis progresso, esferográfica, para ele desenvolver alguns raciocínios dentro dessa parte de volume e até mesmo traço. Na parte de cor e composição, eu ensino ele a montar uma composição harmônica, como ele organizar aqueles elementos gráficos e também ele utilizar a cor, que vai dar harmonia à pintura dele. que aí eu utilizo o guache, aquarela e também o nanquinha aguado. A gente realmente tem que fazer as escolhas certas, as escolhas que a gente vai sentir feliz pro resto da vida. Quando eu falo isso, é exatamente o que eu disse nesse vídeo, que eu ia escolher fazer medicina, apesar de gostar muito de biologia e tudo, mas não era algo que me ia trazer satisfação, prazer. Hoje em dia eu falo com certeza, como ilustrador, como professor, eu sou feliz e realizado. Não me arrependo um dia da minha vida em ter feito essa escolha. Então quem quer trabalhar nessa área, não fique com medo. Se quer ser desenhista, se quer trabalhar com artes visuais, vá em frente. Escolha e vai ter o retorno. O retorno vai ser tanto felicidade como financeiro. Isso daí não tem preço mesmo. Música Música Legenda Adriana Zanotto